E aí, como está você? Sua casa e a sua família, tudo bem? Eu sou o Alassie e hoje nós vamos falar das vantagens da autorização de residência da CPLP. Muitas pessoas enxergam que a vantagem da autorização de residência da CPLP é só ir para os países da Europa. Não, que não seja, né? Não, que não seja, mas assim, gente, você não vai ficar só indo para os países da Europa. O Alassie agora está tão admitido só porque agora tem autorização de residência e nós aqui de casa ainda não. Gente, o meu e da minha mãe, a mãe ainda não, a gente não consegue fazer o pagamento do boleto, só para atualizar vocês aí. E o meu também continua com o mesmo erro, não conseguimos, tá? Então não fiquem apavorados que nós também estamos da mesma forma que você, só o Alassie conseguiu. Bem, mas antes de entrar no assunto dessa autorização de residência da CPLP, quero dar um aviso para vocês aí sobre as carnes mais deliciosas de Portugal, vindo diretamente do Talho Douro, né? O talho do nosso amigo Danilo. Muito obrigado, Danilo. Você que quer comprar uma carne online, olha que loucura, carne online, né? Então você entra lá, tem kits que você pode pedir, né? Online. Já vai ter lá carne de panela, tem os kits todos preparados para você. E você também que é comerciante, que tem uma hamburgueria, uma churrascaria, ele já entrega tudo pronto, espetinho, carne de hambúrguer, então... Eles já deixam tudo de uma forma facilitada, gente, para vocês aí que são donas de casa também. Então ele já manda ali tudo fracionado, tudo direitinho para a gente. Então entra lá, arrobataliodoro, que você vai poder encontrar todas essas maravilhas para você. Autorização de residência da CPLP. Como eu disse, todo mundo já quer ir direto na mistura. Sabe quando a nossa mãe, a gente, a nossa mãe bota aquele pratão de comida com arroz com feijão e aquele bifão em cima? E a gente já quer ir direto comer um bife? Aí você come o bife e deixa o prato inteiro de arroz com feijão para trás. É assim que as pessoas estão vendo a autorização de residência da CPLP. As pessoas só estão pensando na Europa. Ah, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os países da Europa. Gente, você vai poder ir para os países da Europa. Durante 90 dias você vai poder circular pelos países da Europa. Mas não quer dizer que você vai poder chegar na França, na Espanha e falar Ah, tá, já vou trabalhar, já vou arrendar uma casa, está tudo certo, sou cidadão europeu. Não é bem assim, né, Fabrinha? A autorização de residência, até o nome diz CPLP, dos países aí de língua portuguesa falante, né? Não sei se essa é a ordem que você fala. Mas é de quem fala a língua portuguesa. Então, quer dizer, o francês que está na França que não fala a língua portuguesa, o que o cara tem a ver com a autorização de residência da CPLP? Então, você pode sair de Portugal por 90 dias como turista, passear por aí, né? Sem problema algum, maravilha, ótimo. Mas você tem que passar 180 dias em Portugal. A sua residência legal é em Portugal. Entendido? Ou seja, três meses fora, seis meses dentro. Tá ótimo, né? Agora uma pergunta. Para você passar três meses fora turistando, porque você não vai ter benefícios como um cidadão espanhol, um cidadão francês. Você não vai ter esses benefícios. Tanto que o povo português, quando sai de Portugal para ser imigrante na Espanha, eles passam pelos mesmos processos que nós estamos passando aqui, né? Corre atrás de documentação, muitas vezes não são reconhecidos. Então, três meses fora, seis meses dentro. Porém, para você poder viajar como turista, você tem que ter... Bufunfa. Dinheiro, bufunfa. E como que se ganha bufunfa? Trabalhando. Trabalhando. E você pode trabalhar só onde, hein? Portugal. Aí é que está o arroz com feijão. Para você chegar aí no glamour da Europa, você tem que trabalhar, é o seu dia a dia. Esse é o arroz com feijão. É o dia a dia. Então, para quem está em Portugal, a autorização de residência do Cplp tem muito benefício mesmo. Vamos ver lá um dos primeiros benefícios. Antigamente, quando alguém chegava aqui, e vamos supor que se a família estivesse grávida, a gente tinha que estar aqui um ano até o bebê nascer para ele ser considerado português. Então, não era considerado português. Agora, com a Cplp, se nós estamos aqui menos de um ano e a gente tira o visto dessa Cplp, automaticamente a criança já é reconhecida portuguesa. Você acredita nisso? E vamos supor, no nosso caso, você tem ou não? Será que ele entra para o mesmo... Eu acho que sim, porque vai ser filho meu, então. E seu, mas eu que vou estar com o documento, né? A gente está falando isso, gente, porque a Faber não tirou o documento dela. É. Inclusive, está travado o sistema ainda da... Da Cplp. Da Cplp. E outra coisa que está acontecendo, gente, que, olha, eu já vou falar uma coisa para vocês, hein? Tem pessoas que fizeram a manifestação de interesse em 2023, agora. De janeiro, fevereiro. Estão entrando no site lá da Cplp, do CEF, e estão tirando a sua autorização de residência. Cuidado, hein? Eu não desejo mal para ninguém, mas... Nem eu. Poxa, a gente já tem um benefício, que é essa autorização de residência. Para quem aí está desde 2021, 2022 aqui, trabalhando firme, forte, pagando preço. E aí, a pessoa que acaba de chegar, tem gente que chegou em janeiro, já está tirando a... Entrando no site, passando, furando a fila, né? Eu acho que a autorização de residência tem que ser para todo mundo. E vai chegar a hora de quem está aqui em 2020, quem chegou em 2023. Vai chegar a sua hora. Mas eu não faria isso, gente. Tipo, ir lá no site, lá, ah, malandrão, ah, consegui furar a fila. Ah, tirei aqui o vício. Mesmo chegando em 2023, já estou com a minha autorização na mão. Eu falo vício, mas autorização na mão. Pode ser que, às vezes, haja uma divergência de informação lá no CEF. Não sei, hein? Sei lá. Eu não faria isso. Até porque, gente, essa autorização de residência, ela só é válida por um ano, né? Vai que, depois de um ano, lá na hora de você fazer a renovação, dá alguma caca. E daí, será que você vai conseguir fazer uma outra manifestação de interesse? Porque não acha que você pegou a autorização de residência, você é intocável. Eu sou intocável, eu tenho papel. Não é bem assim. Eles podem falar, olha, nós vamos aqui cancelar a sua autorização, porque você não está dentro dos parâmetros aqui. E aí? E aí? Você vai falar o quê? Eu tenho um papel aqui. até porque não é uma residência fixa, né? É só uma provisória. A autorização, né? Vale durante um ano. Eu acho que, pelo que a gente pesquisou até agora, é tipo como se fosse um teste. Entendeu? Um teste. ele vai ficar ali sendo observado durante um ano. Aí, se você cumprir todas as regras, se eu dar um conforme, aí sim eles autorizam a extensão desse visto. E aí, se você fizer tudo certinho, daqui a cinco anos, você vai poder ter a sua nacionalidade portuguesa. Então, a partir do momento que você tem um visto, o meu visto liberou agora dia 16. Então, 16 do 3 de 2023. Então, no 16 do 3 de 2028, é isso? Eu vou ter a possibilidade de dar entrada na minha nacionalidade portuguesa por tempo de residência, que são cinco anos. E aí as informações vão bater tudo certinho, então, eu vou ficar tranquilo em relação a isso aí. Agora, outros benefícios de ter aí a autorização de residência. Quais são? Vamos lá. Direito à educação, ensino e formação profissional. Gente, você sabia que com o visto da CPLP você pode ter os seus diplomas lá do Brasil reconhecidos? Minha formação de segurança do trabalho, eu posso ter esses diplomas reconhecidos? Olha só que beleza. Está vendo? Porque você vai ter praticamente os mesmos direitos e deveres do que de um português. Praticamente. Por que praticamente? Nós vamos chegar lá. Você vai ter mais ou menos aí uns 97% dos mesmos direitos e deveres de um português, ok? Nós vamos chegar lá. Mas então aí, a sua formação de ensino profissional pode ser reconhecida. Inclui também subsídios e bolsas de estudos em conformidade com a legislação aplicável, ok? Olha só. Exercícios de uma atividade profissional subordinada. você sabia que com a autorização de residência do CPLP você pode fazer aquele curso de vigilante? Sério? Nossa. Você vai lá, reconhece... Não é reconhece, qual o nome? Autentica, não. Apostila, não. Quando você faz o segundo grau é valida, não? Não. Qual o nome? Faz a validação, não é. Não é validação, não é outro nome. Eu fiz o meu agora, né? Equivalência. Ah, equivalência. Então você faz a sua equivalência aí do segundo grau e aí você pode fazer um curso de vigilante. Então, olha gente, observa, é uma possibilidade que estão se abrindo, coisas que a gente não tinha, só com manifestação de interesse. Você lembra quando você foi procurar emprego naquele supermercado? A pessoa falou, não, é só com, só quem tem residência, né? E aí agora... No supermercado e na Poliporte também, só com residência. Só com residência. Então assim, são trabalhos que agora você pode exercer. Porque antes a gente não podia só com manifestação e agora com residência. A gente pode. Você está entendendo? Então não é só Europa, Europa, Europa. Também você vai ter direito à orientação, à formação, ao aperfeiçoamento e à reciclagem profissional, acesso à saúde. Acesso à saúde, você vai poder tirar o seu número do utente, né, Fabi? Tem muita gente que não tem o número do utente. Nós não temos. Médico da família. Nós não temos. Então, quer dizer, você vai ter acesso a isso. Quer dizer, é para ter acesso ao médico da família, mas está difícil. Devido à grande procura e à falta de médicos, né? Isso é um problema social também que está acontecendo devido à imigração exagerada para Portugal, né? Então, mas você vai ter acesso a tudo isso. A gente só estava baseado aí no PB4, né, Fabi? O nosso PB4 já tinha até vencido. Já venceu. Venceu em dezembro. Então vamos lá. Acesso ao direito e aos tribunais. Tem ainda igualdade de tratamento em matéria de segurança social, benefícios fiscais, as filiações sindicais. Além do grande benefício que é ir e voltar para o Brasil, que as pessoas falam tanto de Europa, Europa, Europa. E o nosso Brasil. E a nossa família. Olha só que coisa boa. Mas tem que ter dinheiro. Então por que também você tem quase todos os direitos de um português? Porque você não pode somente com a autorização de residência prestar concurso público. Trabalhar em órgãos públicos, né? Onde o governo vai ser o seu patrão que vai pagar o seu dinheiro. Porém, 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 existe um tratado de porto seguro. Esse tratado de porto seguro, aí sim, ele te dá a possibilidade. É um tratado, né, que foi assinado em porto seguro, por isso que tem esse nome, né? Vocês podem dar uma pesquisada melhor nisso. Não vou entrar nesse assunto. Profundamente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas com esse tratado de porto seguro, aí sim, você tem todos os direitos e deveres de um português e você pode prestar concurso público, ok? Trabalhar em órgãos públicos e assim por diante. Tá vendo que legal, Fabi? Informação top, né? Então, gente, não é só viajar pelos países da Europa. Eu sei que nós que viemos do Brasil desde pequeno a gente sonha com a Europa, a gente só vê aquelas coisas lindas, glamourosas. Quando a gente chega aqui, a gente vê que a realidade é outra, né? E é porque você chegou aqui que você não vai trabalhar, que você vai viver uma vida glamourosa. O que a gente vê na internet da vida glamourosa são pessoas que têm dinheiro, né? Youtubers famosos que viajam, comem, bebem. Mas a verdade é que é trabalho todo dia. É difícil. mas agora com essa autorização a gente vai abrir, vai se abrir um leque de possibilidades pra você poder trabalhar, crescer em Portugal, contribuir, viajar, sim, quando precisar viajar, mas principalmente ter mais qualidade de vida aqui nesse país, tá? E vamos honrar o povo português, gente. Vamos honrar essa terra, tá? Vamos trabalhar pra que esse país cresça também. Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus. Isso aí é bênção de Deus. Muito obrigado, meu Deus, por essa possibilidade, por esse documento. Agradecer as autoridades portuguesas por nos beneficiar com esse documento que vai ajudar muito a gente, né? E vamos fazer a nossa parte aqui em Portugal. Nós vamos ficar firme, forte, trabalhando, contribuindo, ok? E vamos dar bons exemplos desde o começo, desde o momento que você faz a sua autorização de resistência da CPLP, passa na data certa, a galera de 2023 vai chegar a hora, passa certinho pra quando chegar lá na frente, as datas bater, não tem nenhuma convergência de, né, de dados. De informação. Fica aí a dica, né? Gente, de antemão, eu já queria agradecer pelas orações, a galera que tem orado pela gente, que tem orado pela nossa saúde, o Wallace já tá totalmente bem, eu ainda tô meio abaqueadinha, ontem acordei à noite ali com um pouquinho de febre ainda, mas já tô bem melhor, muito obrigado. Outra coisa, eu queria falar ali, bater nessa tecla pra galera que fez ali a pedido de autorização de residência da CPLP, que não tá conseguindo pagar, porque a gente postou o vídeo, aqui em casa nós temos três situações, tem o Wallace, eu e minha mãe, eu fiz o pedido dos três, e o Wallace finalizou, emitiu ali a autorização de residência, tudo certo, o da minha mãe, eu terminei de fazer o processo dela, e emitiu pra fazer o pagamento do boleto, e quando foi fazer o pagamento do boleto, tá essa mensagem aqui desde então, então eu não consigo fazer o pagamento do boleto dela, porque desde o dia, nós fizemos dia, na madrugada, do dia 13 pro dia 14, tá dando esse mesmo erro, e a minha, na hora que eu fiz o do Wallace, fiz a da mãe, na hora que eu fui fazer a minha, fui ali na segunda minha que tem escrito submeter, que é pra você cancelar a sua, autorizar a manifestação de interesse, transformar ela na autorização de residência, na hora que eu cliquei ali, eu acho que tem até no pouco do vídeo lá, né Wallace, na hora que eu cliquei ali em submeter, já gerou esse erro, deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? E tá com esse erro desde então, hoje é dia, hoje é dia 20, e não sai esse erro por nada, então assim, não fiquem desesperados, porque eu acho que eles ainda vão mexer ali no site, né Wallace, nós queremos isso, e temos aí até o final do mês pra, temos mais 10 dias, pra estar com tudo na mão aí. É isso aí, rapaziada de TI aí, do CEF, bora galera, bora, bora botar esse site no ar aí, que o pessoal tá desesperado. Tem muita gente que, eu acho que é de pessoal pra pessoa, muita gente que fez a solicitação antes, muita gente que fez depois, entendeu? E que já conseguiu fazer todo o processo, finalizar, já fez o pagamento, já tá com a utilização de residência na mão, então assim, não é todo mundo, não é uma, não é uma métrica pra todo mundo, é... Alguns. Alguns. Não poderia deixar de mandar um abraço para o William, para a Denise, para o Marlon, a Marília, é isso? Isso. E o Michel? Lá de Pernambuco. Lá de Pernambuco, a galera do Pernambuco, sempre com a gente, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, são pessoas abençoadas, que Deus abençoe sempre a vida de todos vocês aí. O que mais, Fabi? Eu acho que é isso. Então, gente, não se preocupa, vai dar tudo certo, tá bom? Vai destravar, vai destravar o sistema. Você que fez a sua manifestação em 2021, 2022, você vai conseguir sua autorização de residência da CEP-LP, sem problema. Você que fez a manifestação em 2023... Vai chegar a hora. Calma, não arrisque. Lembre-se o que você fez para chegar até aqui. As passagens que foi difícil comprar, passar pela imigração, lá lá. Entendeu? Não seja afobado agora que já está tudo na sua mão. Espera, espera essa galera de 2022, 2021, 2022, conseguir a autorização. A tua hora vai chegar, você vai pegar sua autorização também daqui a alguns dias. Não arrisque. Ok? Então, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus projetos que vai dar tudo certo. Amém! E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!